Bom, esta semana aqui na América do Sul, todas as atenções voltadas para o Chile, por causa do plebiscito para decidir se vão aprovar ou não a nova Constituição, fruto de todas aquelas manifestações ao longo dos anos no Chile. Então a gente estava muito de olho aqui nos chilenos, mas de repente uma notícia aqui de um outro país vizinho, a Argentina, acendeu o sinal vermelho, o sinal da violência. E é por isso que o nosso cafezinho esta semana vai para a vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, duas vezes ocupou a presidência lá da Argentina, agora é a vice, Cristina Kirchner, que é a principal liderança do peronismo, movimento popular, histórico na Argentina, foi vítima de um atentado, uma cena terrível, terrível. Ela chegava em casa, um bairro famoso ali de Buenos Aires, a Recoleta, desceu do carro, muitos apoiadores ali em volta, e quando ela caminhava para entrar no prédio onde mora, vem um cidadão, aponta a arma e tenta disparar a arma, chegou a engatilhar. Falhou. Falhou. Seria um atentado político terrível. As cenas são impressionantes. É tudo muito rápido, mas quando a gente olha quadro a quadro, percebe que ele apontou a arma assim a alguns centímetros do rosto de Cristina Kirchner. E aí vem a informação. Quem era esse cidadão? Infelizmente um brasileiro. Nasceu aqui no Brasil. Fernando Montiel. Mora lá em Buenos Aires. As primeiras informações são de que é um militante da extrema direita, tem símbolos com referências nazistas tatuadas pelo corpo, tatuados pelo corpo. Já tinha sido preso portando uma faca. Não se sabe o que aconteceu. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi à televisão e disse o seguinte. Esse é o fato mais grave desde que a Argentina voltou à democracia nos anos 80. E Cristina Kirchner só está viva porque a arma, por algum motivo que não se sabe ainda, não houve a perícia, não disparou. Havia cinco balas dentro da pistola. Então a intenção era matar, não era dar um susto. E a Cristina Kirchner sobrevive a esse atentado. Ela que é vítima de uma perseguição judicial, do ódio. Clima de ódio também na Argentina. Nós conhecemos bem aqui no Brasil. Sabemos bem desse ódio da extrema direita, que agora também invade a política na Argentina. Ódio no discurso, a ideia de destruição do adversário. A Cristina perseguida pelo Lawfare, lembra? A perseguição judicial ao Lula aqui no Brasil. Estão fazendo igual contra ela na Argentina, porque ela é a principal liderança do peronismo. Aí os apoiadores fazem sempre essas manifestações de apoio, por isso que tinha tanta gente ali em torno da Cristina, no momento em que ela chegava em casa. E o ódio insuflado pelo Poder Judiciário, pela oposição, pelo discurso de setores da imprensa, levou a esta atitude de um extremista de direita. Então o nosso cafezinho aos argentinos, e especialmente a Cristina Kirchner, o ódio não vai vencer na América do Sul. Legenda por Sônia Ruberti